Chegou aquela hora que a gente adora e que tanto a gente espera Hora de dizer tchauzinho pra escola porque eu vou sair de férias Mas venha bem devagarinho, quase de mansinho, em câmera lenta Vamos viajar ou apenas descansar, o que fazer a gente venta? Vamos viajar ou apenas descansar, o que fazer a gente venta? Eu digo assim então, tchau escola, até logo mais Chegarão as férias, vou-me embora, tchau bye bye Tchau escola, até logo mais Chegarão as férias, vou-me embora, tchau bye bye Chegou aquela hora que a gente adora e que tanto a gente espera Hora de dizer tchauzinho pra escola porque eu vou sair de férias Mas venha bem devagarinho, quase de mansinho, em câmera lenta Vamos viajar ou apenas descansar, o que fazer a gente venta? Vamos viajar ou apenas descansar, o que fazer a gente venta? Eu digo assim então, tchau escola, até logo mais Chegarão as férias, vou-me embora, tchau bye bye Tchau escola, até logo mais Chegarão as férias, vou-me embora, tchau bye bye